As mulheres fazem muitas coisas que os homens não entendem. Escova progressiva, mapa astral, arrancar sobrancelha. Mas tem uma coisinha que as mulheres fazem que deixa os homens realmente grilados. Fingir orgasmo. Porque isso mexe com os brios masculinos. Os brios são uma espécie de clitóris dos homens. Só que eles não gostam que mexam. Então uma mulher sempre fica constrangida de confessar que finge orgasmo. No máximo diz que finge às vezes. Quem fala que finge às vezes, continua fingindo. Só não finge quando o cara está disposto a dedicar tempo e paciência lá embaixo. Isso é raro. Então nós fingimos. Nem que seja para acabar logo com aquele lenga-lenga. Poderíamos não fingir e agir com sinceridade. Mas sinceridade na cama, gente, é igual molho no tapete. Deixa marcas para sempre. Se a mulher fosse sincera durante o sexo, seria um festival mundial de broxadas. Aqui sim, né? Aqui, diante da penteadeira, é lugar para a gente ser sincera. As mulheres fingem orgasmos. Porque as mulheres fingem tudo. Orgasmos, inclusive. Fingimento é a nossa especialidade. Mulheres fingem 24 horas por dia. Para começar, nós podemos fingir que estamos com tesão. Olha que maravilha. E os homens não. Não podem. Homens têm um troço pontudo que aponta para cima quando eles estão com tesão. Mulheres não. Graças a Deus. Nisso Deus acertou. Esse é o motivo. Um bom motivo para a gente fingir orgasmo. Nosso tesão é invisível. Ah! Porque é, ó, no cérebro. Tesão de homem pula na nossa frente. Tesão de mulher evapora na calcinha. Não dá para diferenciar se o tesão que uma mulher está te vendendo é verdadeiro ou falso. Então o mercado de orgasmo falso vai se proliferando. Hoje em dia se faz orgasmo falso igualzinho ao verdadeiro. Sendo que essa situação tende a piorar. Ou melhorar, né? Dependendo do ponto de vista. Principalmente porque mulheres não fazem sexo para ter orgasmo. Não. Orgasmos são muito mais fáceis de se obter sozinhas, no aconchego da nossa intimidade. Mulheres fazem sexo por milhares de motivos. Menos para ter orgasmos. Então, homens, vocês não precisam ficar preocupados. Ah, não fiquem. Orgasmo é apenas uma das milhares de coisas que as mulheres fingem. Não é nada pessoal contra vocês. Deixem a gente fingir em paz, gente. Deixem. Eu não estou nem aí também, né? Fingir orgasmo é garantido pela Constituição e garante milhares, milhares de empregos na indústria pornográfica. E só para não perder a prática, né? Eu vou fechar esse assunto fingindo orgasmo. Só um instantinho. Ó. Rápido. Rapidinho, né? Rápido.